Foi você É você Quem no desespero me devolve a calma Que brinca de anjo pra salvar minha alma Preenche de amor meu coração vazio Eu e você Somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris E eu confesso e canto pela sua voz Eu e você Temos um só coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta aos outros o que sobra em nós Sem você Em meu próprio quarto me encontro perdido Fico me sentindo meio sem sentido Vontade eu não sinto e nem fico à vontade Com você Até o sal do nome da saudade é doce Um grama de afeto é como se fosse Uma tonelada de felicidade Eu e você Somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris E eu converso e canto pela sua voz Eu e você Temos um só coração e mente Temos um só coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta aos outros o que sobra em nós Eu e você Somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris Você vê o mundo pela minha íris E eu converso e canto pela sua voz Eu e você Temos um só coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta aos outros o que sobra em nós Em nós Em nós Em nós